Amores, bom dia, boa tarde, boa noite, oi vlog Eu estou aqui no fundo diferente porque hoje eu estou na loja, na Aura Boutique Se você não acompanha os logos aqui do canal, não tá sabendo Eu abri uma loja em sociedade com uma amiga minha Então eu estou hoje aqui trabalhando na loja Quem estava editando um vídeo pra vocês, e me deparei, gente, sabe o que eu esqueci? A introdução do vídeo, minha gente Eu esqueci de explicar o que estava acontecendo no vídeo Eu comecei o vídeo e esqueci de explicar o que ia acontecer Seguinte, vou colocar um piercing no mamilo Na verdade, eu sou a Priscila do futuro e já estou com o piercing no mamilo aqui Mas eu filmei todo o processo e não fiz a introdução pra vocês Então hoje vocês vão conferir a colocação do meu piercing no mamilo Por que eu optei por colocar um piercing lá? Qual foi a ideia? Por que me deu a louca? Eu sempre achei muito bonito Assim, eu sempre achei a coisa mais linda do mundo Só que eu nunca tive coragem de colocar por medo da dor Eu morria de medo de não aguentar, de colocar em um, não aguentar o outro De doer demais a recuperação, sei lá Eu tinha uma nóia assim Até que um dia eu comentei com o Fábio Távamos numa conversa, enfim, sobre piercings Que eu tinha vontade de colocar Só que eu tinha medo da dor Aí ele lembrou que tem uma pomadinha chamada TK-TX Que é uma pomadinha anestésica E que diz que muita gente usa pra tatuagem, pra piercing, pra micropigmentação Enfim, pra várias coisas E eu falei, hum, vamos testar a pomadinha No meu piercing dos mamilos Aí fiz a aplicação da pomada Tem todo o passo a passo, ela é importada Eu comprei, é bem carinho Tubo de 10 gramas Acho que eu paguei R$60,00 e mais R$20,00 a entrega Tem uma pomadinha cara Mas eu pensei, bom, vai valer a pena pra não sentir dor Fiz a aplicação dela, todo o passo a passo Tem que esfoliar a região antes Fazer compressa quente Pra daí aplicar a pomada e colocar o plástico filme em cima Fiz tudo isso E fui colocar o piercing E daí agora vocês vão ver aí o passo a passo do piercing Mas antes, é por que eu decidi colocar? Porque eu sempre achei lindo, eu sempre achei sexy É um piercing que nem todo mundo vai ver A não ser que você esteja com uma blusinha assim, sutiã Enfim, só o Fábio Mas é um piercing que eu acho lindo Que eu acho sexy E tem coisas que eu gosto de fazer pra mim Tem coisas que eu acho que independente de outras pessoas verem ou não Eu gosto de me olhar no espelho Ver aquilo e me sentir bonita Me sentir legal, melhorar a minha autoestima Então por isso que eu decidi pôr o piercing de uma amiga Porque é uma coisa que eu acho muito sexy Muito bonita, muito estilosa E eu me olhando no espelho Acho que vou gostar, né? Na verdade, a Priscila do futuro vem aqui pra te falar que eu amei Eu não me arrependo que eu faria 10 mil vezes a mesma coisa Porque fica muito lindo Mas agora, vamos conferir o vlog do dia em que eu furei Antes, deixa o seu like, tá? Só por eu estar compartilhando este momento aqui com vocês Deixa o seu like, se inscreve no canal E me acompanha lá no Instagram Que é oficial pra simões, tá bom? Agora sim, de verdade Vamos ver aí o processo todo, como funciona Vai furar agora ou deitado? Como que é? Vou deitar Deitar aqui, tá beleza Primeiro eu só vou limpar E marcar E marcar Beleza E você olha no espelho, vê se não tá bom Daí vamos na fé Eu tô sentindo, não tem nada anestesiado aqui não, eu acho Agora é a prova real, hein? Tá Tá, olha o meu coração Relaxa, respira Chegou agora, vamos furar, né? Respira, respira Vamos furar agora Foi Foi já, acabou Doeu muito? Uhum Doeu Menos que a orelha Olha aí, ó Ah, doeu menos então, um pouco Mas tem que passar o percé ainda, né? Vai, não, mas o percé agora é tranquilo Eu sempre acho que é o pior Não, aquele ali porque a argolinha foi chato mesmo Agora você tem que é Mais tranquilo Relaxa, respira Passou Passou, viu? Nossa, amor Que rápido Não, porque a Navel é o profissional, né? Tem que ser muito profissional A merenda tá até vermelha, ó De nervosa Mas ficou bonita, amor É que não dá pra enrolar, sabe? Eu acho que a gente sente mais dor Bonita, hein? Ficou bonita, hein? Fica lindo, gente Fica maravilhoso Não, fica muito diferente, né? Vou dar só uma leve chicadinha, tá? Aí Tá isso Não, já foi Não, foi pra você que foi de boa, amor Foi de... Não Não, tipo Você não sentiu A gente não sentiu Não É sensível Mas tipo, nossa Ela foi super bem Mas tipo, ajudou um pouquinho A pomada, claro Certeza Ajudou pra caramba Porque aqui, nossa A hora que ela furou Se houvesse tinha passado antes, né? Eu não sabia Ia sabia, né? Você já tinha a intenção de furar o mamilo? Nem sabia Eu tinha Eu morria de vontade de furar Mas é mesmo medo da dor Daí eu conversando com uma prima minha Sobre piercing de mamilo Eu falei Ah, tem medo da dor Daí ele falou Ah, mas tem uma pomada Aí eu comecei a pesquisar Vamos No dia que eu pesquisei Eu te mandei uma sagem já Foi tipo assim, ó A minha mãe é meio doida Quer dar uma olhada no espelho Pra te animar? Não Pode dar um pouco Vamos ver se dá a diferença Olha que eu desisto Do outro aqui Já tá aqui Já não falou que não doeu tanto Não, foi de bom É mais um medo, assim, ó É que a gente fica tensa, né? É uma parte semelha do nosso corpo Vamos pro segundo Espera, deixa eu segurar alguma coisa aqui E daí, ai, Jesus Cristo Ai, Jesus amado Ai, Jesus Não é doente Respira e ela tá bom Tô suando Vamos, Jesus Vamos lá Respira fundo Solta Olha só Isso foi pior? Tem sempre um lado que é pior É isso que eu ia falar, né? Eu não sei se é o segundo Porque é o segundo que ela forou Ou se tem um lado certo do corpo Que dói mais mesmo Esse foi mais, né? E agora eu senti Eu vou ter ali pra mais tranquilo É que eu acho que tipo Já senti uma dor Sabe o que esperar? Ah, tô solando Agora é só passar Agora já tô com a dor Vai, vai, vai Vai, vai, vai Já foi, agora eu vou olhar no espelho Não vi ainda Ai, meu Deus Nossa, fica muito massa Nossa, vale a pena Vale muito a pena Fica muito lindo Tipo assim, fica Ó, tá focando você aí atrás, não eu Fica sexy Ao mesmo tempo que fica lindo Podem furar, gente Não dói tanto, né? Porque eu tava meio Era mais o psicológico Ainda estou sem acreditar no que eu fiz Ainda estou pensando Caraca, como eu tive coragem Mas, gente, agora vamos falar sério Tô muito animada Doeu Tá, pra furar Vocês viram aí minha reação Mas eu acho que eu tava com muito mais medo Que doesse do que a dor em si Porque eu furei aqui Sem nenhum tipo de anestesia Sem nada E comparado a essa dor dos peitos, né? Do mamilo Não é muita dor Porque eu não sou uma pessoa muito fraca pra dor O mamilo doeu menos do que a orelha, tá? Então, a pomada ajudou sim Mas não é 100% de eficácia com piercing Porque eu acho que ela é anestesia superficial, né? Deve ser mais eficaz pra tatuagem Mas como a agulha passou pelo mamilo Provavelmente, né? Ali dentro não tinha como anestesiar 100% Mas eu achei muito mais tranquilo Do que eu estava achando que era Fica muito legal Assim, olha, gente Fica muito sexy Fica muito legal Muito legal Mas agora tem que cuidar, né? Principalmente eu com filho Eu tenho que cuidar com a Lari Não pode bater Não pode ficar raspando as coisas ali e tal Aqui pra cicatrizar é de 2 De 3 a 6 meses Mas geralmente 2 meses já tá melhor, assim, né? Então tem que cuidar bastante Mas eu tô muito feliz Agora, chegar em casa Comer meu leixinho da tarde Trocar de roupa e partir a academia Senão... E hoje tem uma cuidado na academia também, né? Não pode fazer nada Muito... Que exige essa... Essa... Musculatura aqui Gente, eu tô muito feliz Assim, ó Ai, eu tô assim Tipo, caraca Como eu tive coragem E ontem eu amanheci muito mais corajosa Eu até falei com a Drica Eu falei, Drica, Drica Será que a gente não pode furar hoje? Porque eu tô mais corajosa Ela realmente não tinha como Hoje eu acordei com um pouco mais de medo Mas... Foi, 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 foi O que a Lari tá fazendo? Tá perfeito Hum, vai ficar bem limpinho, né, filha? Tá sujo Tá bem sujo, né? Tem que limpar bem limpinho Tá brilhando, né? Tanto que ela passou esse negócio Vai dar bem peito Que bom que a Lari tá limpando, né? Eu acabei de fazer meu lanchinho da tarde Não mostrei pra vocês Mas eu comi basicamente ovo mexido e banana E um pouquinho de queijo branco E agora é o papai Que também está na dieta Também tá lá Ah, pesando queijo Fazendo ovinho Pesando todas as coisas que ele vai comer Mas tem a vantagem, hein? Ah Pô, você come certinho Você fica sem com a mão mesmo, hein? Verdade Antes ele lambiscava o dia inteiro Agora Que ele começou a dieta hoje Ontem à noite E hoje, né? Eu não sei o que ele Ele tá se sentindo bem satisfeito Até por mais tempo Do que de três em três horas Viram só? Como fazer dieta não é passar fome É você comer o suficiente Que seu organismo tá pronto ali pra digerir, né? Óbvio que tem dietas Óbvio que tem dietas mais restritivas Que você acaba passando um pouquinho mais de vontade Até você se adaptar Mas vale a pena, gente Vale muito a pena Eu tenho retornado três semanas que vem Tô muito ansiosa, assim, sabe? Um dia de cada vez Amor, faz check-in na academia Que agora tem que fazer check-in, né? Não esquece do check-in, seis horas Faz agora? Faz agora Então ele vai comer lá, né? Fazer o teu prézinho pré-treino dele E eu vou aqui ficar com a baixinha Porque enquanto eu comia Ele ficava com ela E depois a gente ir pra chuca academia Daí a Lara fica com a minha mãe Pra gente poder ir junto pra academia Acabamos de chegar na academia agora O papai já tá fazendo uma comidinha aqui, pá Nós comemos a carninha Tá ficando aqui E a mamãe tava aqui Ué, sumiu, mamãe Já tá, acho que lá no quarto, lá Quer ver? Mamãe já tá na operação também, aqui, ó Tá, a mamãe tá aqui já Minha mãe quer escrever enquanto assiste desenho Exatamente Não? Não, não Então tá bom Mas tinha turma da Mônica Como que tá aí as dores? Tranquilo? Então Lembra que eu falei que no carro Tava dando umas fisgadas Uns negócios estranhos? Agora tá bem de boa, assim Dependendo do jeito que eu me mexo Eu sinto, tipo, dar uma latejadinha Mas eu acabei de colocar O que a gente foi pra academia, né? Vocês viram? Olha, olha Mamãe, agora? Tá bom Aí eu coloquei um toque um pouco mais apertado Tava me dando uma agonia Agora eu cheguei a colocar um sutiã bem soltinho Um bojinho pra evitar de alguém bater, sabe? Uhum Vai ser tranquilo Tá bem tranquilo Que bom, né? Tá tranquilo Achei que ia sofrer mais Acho que vai ser de boa Até sábado você tá zero bala já É amanhã, no caso, pessoal É, é verdade E amanhã vamos viajar cedo Como de rotina A mãe já tá arrumando todas as coisas pra Larissa Dormindo daqui a pouquinho E o que nós estamos fazendo, mamãe? Tu dá uma cortada na bunda O que nós estamos fazendo aí? Larissa Vai se pesa, então Certinho, fica bem retinho Ó, 10 quilos e 700 Tá crescendo A Larissa o que que é agora, amor? Moça Moçadinha É mais Perpizinho Exatamente Eu tô com sorriso, você acredita? E nós ficamos felizes, né? Tá crescendo assim, neném Tá crescendo, tá passando rápido demais, meus meninos Agora o papai agora O papai também vai pesar, ó Agora o papai não mostra O papai não mostra Não, ó Aê Agora a vez da Larissa, ó Brincadeira Coisa simples e ela fica feliz, ó Se pesando, ó Opa, devagar Opa, aí Agora vai lá Mostra pra você de novo Soltou a mãozinha retinha E a mãe tá lá, firme e forte lá Toma as roupas e se vai tomar um banho já A gente todo mundo prepara Parece um varal aqui de roupa Mamãe Mamãe Então tá bom A mamãe vai A mamãe é esposa Ela não pode mostrar também Aê Agora a mamãe tá finalizando Só come esse pezinho Tá quentinho, gente Parece um pãozinho Nhaque 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 Agora que você frio em Curitiba Tem que te aminar igual Uma bolinha de pano Ela não deve nem conseguir se mexer Mas é assim E a mamãe tá ali se cuidando Só, né É, pra não levar um chute aqui Mas é porque aqui Ela não para de coberta A gente até cobre lá de noite Mas ela não para de coberta É que ela é muito celepe Ela se mexe demais Dei pra garantir Nós nem de roupa, menininha Pai Isso Então fala Fabio Fabio, vem aqui É, não pode Vem aqui Papai vai O que nós vamos fazer agora Depois, agora? É mexer O que você quer mexer? Não, pode Quer mexer nas titias? É Então dá beijo pra titia Dá um beijão Fala assim Te amo Te amo Isso Ganha a noite o dia inteiro O que eu te amo dela Eu cheguei Tá bom Papai vai parar Parou